Olá, meu nome é Lucas Sustinoni e vamos falar hoje a respeito do Ex Nutrimente. A gente vê muita coisa na internet a respeito da pílula da beleza, será que funciona, será que não funciona? Primeiramente, em relação ao colágeno. Nós já falamos diversas vezes que você ingeriu colágeno, não quer dizer que vai melhorar a pele, melhorar os senões e tudo. E aí que vem a composição do silício orgânico. O silício orgânico é o estimulador do fibroblasto, da célula, que vai produzir esse colágeno. Se você consome somente colágeno, ele vai para outras regiões do corpo. Então, a gente tem que estimular a própria pele, seja de maneira com tratamentos médicos, por exemplo, laser, peeling, microagulamento, ou então fazendo suplementação vioral. E aí que entra o silício orgânico, que é o componente do Ex Nutrimente, estimulando o colágeno. Claro que não é somente uma coisa que vai resolver todos os problemas, como a Cápsula Beleza, que a gente vê por aí. Mas é um estimulador bastante interessante. Também pessoas que sofrem de problemas ligamentares, dores nas costas, artritis, devido então a perda desse colágeno nas articulações, também pode ter um benefício interessante. E esse efeito também acontece na pele, nas unhas, crescimento do cabelo, está tudo relacionado. Então, se você vai ao seu médico, pode perguntar a respeito desse suplemento, e ver se é adequado para você, sempre ter uma orientação médica para estar melhorando e juntando esses hábitos de vida para ter um bom resultado. Espero vocês nos outros vídeos. Um forte abraço e até a próxima.